Mapa do Voto, o maior conteúdo de comunicação política e marketing eleitoral do Brasil. Olá, bom ter você no novo projeto Mapa do Voto 2018-2020. Sou Gilberto Musto e estaremos juntos a partir de agora nas próximas 35 videoaulas. E tem mais, as novidades que preparei são incríveis. Baseado em experiências novas que vivemos nas últimas eleições. Nas grandes situações e estratégias que deram muito certo pelo Brasil. Tenho milhares de pessoas que participam do grupo de estudos políticos Mapa do Voto. Recebem conteúdo, adquirem o curso e ainda saem vencedoras nas eleições. Tenho parceiros por todo o Brasil para realmente podermos colher os maiores e mais impactantes conteúdos para apresentar a você. O trabalho em literatura durante todo o ano foi muito extenso. Além disso, o livro Código do Voto foi campeão. As primeiras edições se encerraram em questões de semanas. E agora nós estamos preparando o Mapa do Voto 2018-2020 com videoaulas técnicas. Importantíssima para estratégias. Comunicação com inovações fantásticas. E ainda, claro, a mobilização. Mas o que vem por aí? Nós vamos tratar de diversos assuntos. Entre eles, o primeiro painel fala como ativar o marketing pessoal. É daqui para frente. Tudo que você sabe, tudo que você tem de experiência, de relacionamento, vale alguma coisa? Claro que vale. Você até hoje acabou por sedimentar uma base e concretizar a sua imagem, que agora precisa de ajustes. Nós estamos vivendo momentos diferentes. Nós estamos vivendo momentos ímpares, singulares, no que se diz respeito à imagem do político. Então, o marketing pessoal entra para exatamente ajustar com as novidades que o mundo necessita. Nós temos também, num segundo painel, o marketing político. Este vai ajudar você a trabalhar dentro do partido, dentro do ambiente político. E, obviamente, sair um candidato forte e sedimentado para as próximas eleições. Mas isso precisa de técnica. Às vezes, você está dentro de um partido e se diz soldado do partido, mas, de repente, alguém diz para você que você precisa aguardar um pouco mais. Não é agora a sua vez. Então, nós temos uma série de detalhes que nós vamos ensinar você a poder, obviamente, participar disso de uma forma vencedora e vitoriosa. Nós temos também um trabalho muito intenso com o curso Mestres da Oratória, no terceiro painel, que se diz respeito à habilidade de se falar em público e convencer. Hoje, a disputa da atenção em um momento da sua fala, como, por exemplo, o WhatsApp, é algo precioso. Como é que você vai disputar com alguém que está conversando no WhatsApp? Então, a forma de falar deve ser impactante, tudo deve ser muito bem organizado, planejado, e os assuntos têm de ter uma linha de raciocínio. E eu vou falar isso nesta aula para você. Nós temos também a comunicação estratégica. Nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente. Será que o mundo está acabando? Ou um outro mundo está acabando para nascer um novo mundo de comunicação interativa, rápida, feroz, e principalmente o multiscreen? O que significa o multiscreen? Multiscreen é quando você está na sala da sua casa, assistindo uma televisão, com o seu laptop do lado, respondendo os seus e-mails, e ainda mandando algum tipo de mensagem pelo WhatsApp no seu smartphone. É só um exemplo. Isso é ser multiscreen. E você está falando, interagindo, recebendo informações, e estas informações, elas devem ser ordenadas. Para que você, em primeiro lugar, não assimile informações que são totalmente desnecessárias, que você perca tempo, e que você prejudique o seu relacionamento naquele painel primeiro que eu disse. O marketing de relacionamento hoje é onde vai te deixar a distâncias do seu adversário. Então, prepare-se, porque nós vamos falar desta comunicação. Vamos também falar da comunicação em mandato. Você que vai auxiliar políticos que adentraram agora a prefeitura, a Câmara, você está auxiliando vereadores, políticos, ou você é um deles? Então, como é que você vai tratar esta comunicação em mandato? Qual é o seu exato relacionamento com a imprensa? Você já conseguiu fazer um entrosamento legal com todo mundo? Não pense que a imprensa funciona só quando paga. A imprensa também tem a necessidade de sobreviver, o repórter, o dono do veículo, o editor, etc. E a empresa tem que gerar receitas para compatibilizar com as suas despesas. E se você não entender isso, vai ficar muito difícil essa relação. Mas existe um meridiano entre isso, onde é que nós vamos mostrar que você deve atuar. Você deve e precisa fazer certas parcerias que são muito simples. Basta você ter este engajamento, esta relação de trabalho, claro, com o pessoal da imprensa, mas você conseguirá avançar muito com as dicas que preparei para você nesta aula. Ok? Bem, você também tem um planejamento de campanha e você já pode começar a pré-campanha. Você já começou a pré-campanha? Ora, a pré-campanha é algo fantástico. Eu tenho até pessoas que estiveram com a gente no projeto anterior e eles falam que se saíram vitoriosos fazendo exatamente esta situação de pré-campanha. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Alessandro Costa, sou assessor-chefe aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e fui também coordenador de campanha do candidato João Mendes de Jesus. E eu quero aqui deixar o meu depoimento porque eu e a minha equipe participamos do treinamento com o consultor Gilberto Musto e participamos. E após o nosso treinamento nós tivemos uma campanha extremamente exitosa porque saímos de uma eleição onde nós conquistamos 18, 19 mil votos, cerca de 19 mil votos para uma campanha de 32 mil votos. Nessa última eleição, após a gente aplicar o conhecimento que nós adquirimos no curso, eu e minha equipe, nós fizemos uma eleição cujo resultado foi de 32 mil votos num cenário onde a gente teve um pós-impeachment em que a população estava completamente crente. Aqui no Rio de Janeiro, cerca de 50% da população ou se afastou ou votou nulo. E com certeza por conta dos grandes ensinamentos que nós aprendemos no curso do Código do Voto e também no Mapa do Voto. Gilberto, muito obrigado por toda a sua contribuição. É muito gratificante poder ter estas pessoas falando intensamente do trabalho vitorioso realizado pelo Mapa do Voto. E finalmente, nós vamos ter a propaganda eleitoral. Então, nestas 35 videoaulas, que esta é a primeira que você está ouvindo, nós vamos abordar exatamente estes painéis. Marketing pessoal, marketing político, habilidades de falar em público, comunicação estratégica, comunicação em mandato, planejamento em pré-campanha e propaganda eleitoral. É muito bom ter você aqui. A partir de agora, então, nós vamos delinear todos os painéis. Comprar de votos. Você mora numa cidade pequena? Ou você mora numa cidade grande? Os seus adversários são truculentos? Como é que nós vamos interagir com eles? Como é que nós vamos solucionar esta questão? É uma das maiores questões que recebo durante todos os dias por e-mail. Ah, mas aqui o meu adversário é muito truculento. Aqui a compra de votos corre solta. Como resolver exatamente esta questão? Muito bem. Antes de iniciarmos o primeiro momento da nossa primeira aula, eu gostaria de... As pessoas que já me conhecem, interagem no grupo, gostaria de atualizar as minhas informações. Tem muita coisa nova a respeito do meu trabalho. E você que está me conhecendo pela primeira vez, saiba a partir de agora detalhes a respeito da minha carreira. Gilberto Musto é escritor, consultor político, jornalista, radialista e consultor de marketing digital. Diretor regional do Sudeste Brasileiro da Politicom. Consultor político credenciado pela ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos. Credenciado pela ALACOP, Associação Latino-Americana de Consultores Políticos. Membro da AAPC, American Association of Politics Consulters. É escritor, autor dos livros Mapa do Voto, Estratégias Políticas para Redes Sociais e o Código do Voto. Há 25 anos, atua nas áreas de marketing político, estratégias eleitorais e é especialista em pesquisas de opinião pública. No exterior, capacitou equipes de comunicação em Portugal, Venezuela e acompanhou as eleições dos Estados Unidos em projeto da George Washington University. Ministrou seminários de comunicação estratégica e marketing político na Universidade de la Fronteira, no Chile. É criador do grupo de estudos políticos Mapa do Voto, com cerca de 25 mil participantes em todo o Brasil, que recebem conteúdos via internet periodicamente. Então, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda e a partir de agora, então, vamos falar a respeito desta famigerada compra de votos. Nós sabemos, e fica muito fácil, se pudermos dividir o ambiente eleitoral em três partes, vamos conversar isso meio que já perto do final da campanha. Imagine que nós estamos ali meio que faltando 15 dias para o final da campanha e a gente já tem mapeado os votos cristalizados, os votos flutuantes e os votos indiferentes. Bem, os votos cristalizados são aqueles que você já saiu com uma série de pessoas que, poxa, gostam muito de você, estão vendendo você, desde quando começou a eleição, defendendo você, falando por você e propagando você. São seus companheiros, são as pessoas de grupo, maravilha. Depois nós temos os votos flutuantes. É a maioria e são a parte do eleitorado que está sempre vulnerável a uma outra proposta. Ah, fulano falou que tal coisa, então eu vou votar nele. Ah, o fulano disse isso e eu não vou mais votar nele, porque ele não defende tal coisa. Enfim, são pessoas que flutuam de acordo com as propostas impactadas na população por intermédio de um programa de rádio, por um programa de televisão, por um material, ou até por boatos da rádio pião. Você tem ali, óbvio, um engajamento positivo ou negativo, mas você tem pela rádio pião. Esses são os flutuantes. E por último, nós temos aqueles indiferentes. Então esses indiferentes, eles se tornam parcela vulnerável do nosso ambiente. E nós temos que saber disso, porque eles podem ser aquelas pessoas atingidas no final, como nós falamos, pela cumpra de votos. Então, essas pessoas mais indiferentes também as divido em algumas faixas tendenciosas. A primeira é que, na realidade, são eleitores indecisos. Ponto. Ok. A segunda são espertalhões. Esses caras são caras que já têm mais ou menos o desenho que chega no final, ele poderá ser abordado e acaba podendo faturar alguma coisa. Que é uma hipocrisia, tanto de quem compra, como de quem vende. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Depois nós temos também os profissionais da eleição. Esses profissionais da eleição são pessoas que, já como o próprio nome diz, sempre vem. Ah, tal, eu tenho um grupo, a minha família tem 25 ou sei lá o quê. Então, são pessoas que já têm o macete e querem fazer determinados acordos. Não apenas por dinheiro, mas talvez por influência ou algo parecido com isso. E, por último, nós temos os humildes demais. Isso em determinados momentos, nós nos deparamos com estas pessoas e que, na realidade, são pessoas vítimas de falta absoluta de serviços básicos. Saneamento, saúde, educação. Moram em áreas de risco. Foram atingidas por catástrofes momentâneas, em tempos de chuva, questões de ambientação de catástrofes naturais. Por exemplo, deixa a pessoa desabrigada, deixa a pessoa morando em uma quadra de futebol de salão, uma quadra esportiva. Enfim, a gente tem milhares de exemplos sobre isso. E é exatamente esta pessoa, este mais humilde, que ele acaba por se engajar no que a gente fala. Além disso, são pessoas que podem facilmente ser atraídas por candidatos que têm uma posição midiástica muito grande. Artistas, jogadores de futebol, são pessoas que têm uma aparição, que têm alta relevância. E, obviamente, estes mais humildes também acabam por escolher pessoas simplesmente mais conhecidas. Por quê? Ah, porque ele é conhecido. Então, estas questões funcionam tanto em cidades pequenas, como também em cidades grandes. E, para isso, você tem que saber como agir da melhor forma. Eu aconselho que você tenha o marketing de relacionamento como o seu principal produto. Quando você tem um marketing de relacionamento, você tem uma base sólida de quem é você. As pessoas conhecem você. As pessoas sabem o que você faz. As pessoas têm, ou despertam você nelas, uma credibilidade muito maior. Então, são pontos importantes que você acaba chegando forte no ambiente eleitoral e diminuindo, assim, a questão da compra de votos. O relacionamento, que eu digo, é você estar-se à venda a todo momento. Não há como. Você tem que estar interagindo, você tem que estar participando, você tem que estar dando opiniões, você tem que falar com o conteúdo. E, também, quando você está se projetando em um novo grupo, o que você precisa fazer? Marcar pela sua imagem. Então, adentrar a um novo grupo não é simplesmente você chegar lá, olha, eu cheguei, eu quero dizer aqui, eu vou falar isso. Às vezes, você adentra a um grupo e fica em silêncio. O silêncio é, também, uma grande posição dentro do grupo. Porque você tem que utilizar-se da sua primeira imagem, que é a que fica. Então, se você chega em um grupo e começa a ser, meio que, dono da situação, você pode se queimar de primeiro momento. Então, é muito melhor e mais aconselhável você entrar, silenciar, estudar as pessoas, que nós vamos, nestas videoaulas, ensinar como você pode fazer uma leitura corporal da pessoa. E aí, você vai para a sua fala. E, quando você for para a sua fala, você vai com uma fala de conteúdo, com um assunto ordenado. Nem que ela seja pequena, mas ela tem que ter ordenação. As pessoas têm que entender o que você fala, de forma clara e de forma objetiva. Então, isso é muito importante. Outro detalhe é que eu destaco sete erros fatais de relacionamento. E estes erros, um deles, é você fazer o julgamento das pessoas. Isso é muito comum. Você está com uma turma, em um grupo, e ali começa a se citar alguma coisa a respeito da pessoa A ou da pessoa B, e aí você já coloca o seu julgamento a respeito daquela pessoa. Principalmente se ela não está naquele instante ali. Isso prejudica muito, porque hoje ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Não pense você que é mais humilde. Ninguém é bobo. O cara escuta, a mulher ouve, Filtra o que você falou e forma uma opinião a seu respeito. Baseado naquela atitude sua. E isso pode lhe prejudicar se você fizer um julgamento, porque as pessoas podem entender que, ao ela sair dali da roda, você também poderá julgá-la em um outro momento, quando ela estiver ausente. Então, este é um dos sete erros. O segundo dos sete erros é exatamente o que chamamos de dogmatismo. O dogmatismo é quando você é o dono da verdade, único e ponto final. Não, mas assim, aqui funciona assim. E hoje, no mundo, nós estamos vivendo uma série de situações em que ninguém mais é dono da verdade. Até o STF recebe determinadas demandas que são totalmente novas. Eles nunca julgaram um tipo de demanda, uma ação, uma representação, sei lá o quê, da história do STF para trás. Chegou hoje, é uma coisa nova. Nós temos que decidir um negócio que nós nunca decidimos. Então, como é que você pode dizer que você é dono da verdade e você sabe tudo a respeito disso? Nós sabemos também que a capacitação é algo muito importante. Você se capacitar, você ler, é onde você ganha conteúdo. Você participar de seminários e palestras, você sabe que acaba por sempre somar alguma coisa junto aos seus conhecimentos. E nós participamos disso no Brasil e na América Latina. Nossos treinamentos são vitoriosos. Ouça o que diz Marcelo Serpa a respeito deste nosso trabalho, meu e dele, na América Latina. Em 2011, na Bicópia, conheci Gilberto Musto. Por conta das nossas atividades profissionais, no nosso meio, passamos a nos encontrar com relativa frequência. Em 2013, o Gilberto me apresentou o projeto Mapa do Voto e me presenteou com um livro homônimo que ele acabara de lançar. Em 2014, nos envolvemos numa série de trabalhos na América Latina. Na Venezuela, ele começou a escrever estratégias políticas para redes sociais. Em seguida, o Código do Voto, em 2015. Estivemos juntos por todo esse tempo e eu pude assistir o Gilberto em várias palestras e conferências em diversos eventos, seminários e congressos. Também em associação técnica, atuamos lado a lado em consultorias no Brasil e no exterior. O Gilberto Musto tem o hábito de empolgar plateias. Ele tem um dos projetos de treinamento em marcha eleitoral à distância mais dinâmicos e exitosos que eu já conheci. Projeto Mapa do Voto, que eu recomendo a todos os interessados no marcha eleitoral contemporâneo. É rápido, é didático e inteligente. E você aprende se divertindo. Experimente. E dessa forma, a gente trabalha a network. É o que eu estou fazendo com você agora. Eu estou trabalhando a minha network. Eu estou colocando pessoas que incorporam um projeto vencedor, positivo e realizador. E como é que você faz isso? Ora, eu tenho nove dicas a respeito de você implementar a sua network com os seus eleitores. Uma delas é você sair da zona de conforto. O que você está fazendo agora, tendo acesso a essas 35 videoaulas, é algo totalmente gratificante para você, importante para a sua carreira, porque você está saindo da zona de conforto. Se você trabalha com marketing, com jornalismo, com comunicação, trabalha na assessoria, na coordenadoria de campanha, se você é candidato, se você quer ser candidato, se você vai para deputado estadual, federal, você vai para governador, você vai para senador. É importante você estar, neste momento, assistindo essas 35 videoaulas, porque você exatamente está saindo da zona de conforto. E não é apenas assistir as videoaulas. Você também tem que agir para que você não fique ali, não, eu já sou vereador, eu já sou prefeito, está tudo bem, e as coisas vão acontecer no seu tempo. Hoje não tem mais esse negócio de as coisas vão acontecer no seu tempo. Se você não for buscar o tempo, vai ficar muito difícil, ou vão passar você para trás. Um outro detalhe é que no seu network, você não peça nada num primeiro contato. Isso não é muito legal. Você já chega, já vem para finalizar, entendeu? Não, não venha para finalizar, porque não é muito bacana isso. No primeiro contato, é importante você deixar as pessoas terem ou traçarem um perfil seu, baseado na imagem que você deixou no início, baseado no conteúdo da sua fala, do seu discurso, das suas opiniões, e baseado principalmente no relacionamento agradável de uma pessoa que se demonstrou estar interessada em resolver alguma coisa da comunidade, alguma coisa da sociedade aonde você está, e deixou claro que você está pronto para trabalhar para todos aqueles. Mas nós encontramos um problema um pouco mais degenerativo. É isso mesmo. A imagem do político não anda muito bem. E é o sistema político que acaba trazendo esta situação de desgaste para todos. Um senador comete um erro lá em cima, você sofre as consequências aqui embaixo. É, é político. É igual a todos. Então, este momento é um momento em que nós vamos interagir de uma forma a mostrar para você a depuração do sistema político que vem acontecendo. As pessoas hostilizam os políticos em aeroportos, em restaurantes, gravam e colocam nas redes sociais. Nós temos, na realidade, uma crise de representação. Então, o sistema está mostrando que, por exemplo, numa reunião de Câmara de Vereadores, o interesse é zero. A menos que um escândalo esteja para acontecer. Porque, senão, não vai ninguém ver a sessão da Câmara. São os vereadores conversando com eles mesmos. Como a gente falava na Venezuela, é de nós outros para nós outros mesmo. Então, quer dizer, você não amplia a sua base. Você está conversando, você toma decisões e pronto. Então, que tipo de condição que nós vamos fazer para que esta crise de representação não chegue até você? Ora, é você sendo o diferente de todo mundo. E como é que você vai ser diferente de todo mundo? É esta interatividade, este relacionamento. Tudo novo no mapa do voto 2018-2020. Nós também temos uma fácil observação ou fácil detectação de que o político está totalmente distante da sociedade. As pessoas estão clamando por certas coisas que os políticos parecem que ou não ouvem ou fazem o que não ouvem e continuam uma vida totalmente à parte do que as pessoas estão passando. Nós temos estados aí no Brasil que você vê que as pessoas estão passando por reais necessidades básicas de questões de questões de pagar luz e água com vencimentos a receber e políticos fazendo coisas assim inimagináveis para que pareçam estar num mundo totalmente, num planeta totalmente diferente. Então, você tem que se afinar. Você tem que se, pelo menos, precaver de uma série de questões que estejam acontecendo ali e ter conteúdo para, além de contra-argumentar, concordar num segundo momento e depois você apresenta uma solução plausível. O marketing político é muito importante você saber que ele faz uma série de ajustes no candidato. Ele pode ajustar comportamento, ele pode ajustar fala, ele pode ajustar gestos, ele pode ajustar a própria interação. Então, a única coisa que o marketing político não faz é mudar a personalidade de cada um. Esqueça. E você, utilizando o marketing político, você consegue ampliar o seu grupo, você consegue criar uma série de situações que levam você facilmente à vitória. ouça este coordenador de equipe que fez esse trabalho com o Mapa do Voto. Meu nome é Paulo Paiva, coordenador de campanha aqui em Teresina, Piauí. Nosso material foi o Mapa do Voto, verdadeiramente fantástico. Nós botamos em prática tudo, a questão da transparência, a transparência, da seriedade, da idoneidade, dos trabalhos sociais, dos trabalhos das políticas públicas. E, realmente, nós conseguimos reeleger o nosso vereador. Eu não fiz parte da campanha passada, mas nesta campanha que eu fiz parte com o coordenador, os votos deles duplicaram, através do Mapa do Voto, botando em prática. Agradeço, Gilberto Musto. Agradeço, mestre Giba. E aí, quando você está exatamente frente a estas questões, quando você está para resolver isso, você está atuando dentro do partido no que chamamos do marketing político partidário. E aí você diz assim, ah, eu sou um soldado do partido. O que o partido disser para mim, eu vou fazer. Isso daí é um discurso que, novinho, né? De 1910, eu acho. E isso não cola mais. Esse negócio de ser um soldado do partido, você acaba perdendo um espaço muito importante. Nas eleições passadas, de 2012, de 2008, de todas as outras eleições, as pessoas diziam o seguinte, eu não posso me lançar agora, senão as pessoas vão me bater. E eu vou acabar sendo uma cobaia. Agora, você tem que tomar este cuidado, mas você tem que colocar uma demarcação na sua área dentro do partido. Opa, espera um pouco. Eu posso ser o candidato, sim. Não estou afirmando neste instante, mas também daqui você não passa. Vamos com calma. Eu estou aqui, estou para trabalhar, mas eu também tenho os meus projetos. Então, são fatores que influenciarão as eleições de 2018 e 2020 que você tem que trabalhar agora. Não tem como. E tudo mudou e mudou muito. Por exemplo, nós temos agora pouquíssimo tempo das eleições, 45 dias. Nós temos a questão financeira, que hoje não é mais só policiado, vigiado ou notificado, o que entra de dinheiro, e sim também o que sai. Ora, como é que você imprimiu um milhão de santinhos se aqui na sua cidade existe apenas 25 mil eleitores? Não é muito. Talvez seja. Eu não sei qual é a estratégia. Quer dizer, são certas coisas que você tem que agora ficar muito ligado. Então, o tempo pequeno de campanha. a falta de dinheiro e outros aspectos que eu vou abordar com detalhes para você faz com que você mude e faça uma interação muito diferente com a sua equipe agora para que você chegue forte lá. Mas não é só a equipe que tem que trabalhar para você. Você tem que saber que depende muito de você para você ganhar uma eleição. E essa dependência para você ganhar a eleição é exatamente o que passa pela habilidade de falar em público, de convencer as pessoas. Muitos dos políticos que são exatamente arrebanhadores de votos, eles têm como ferramenta principal a habilidade de falar em público. Veja o exemplo deste candidato. Prometo defender e cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado bem como desempenhar leal e horário. Ah, tá bom. Isso não interessa. O que interessa é que eu estou aqui hoje. Viu, gente? Não adianta falar bonito. Tem que fazer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Vitória Mediola. Obrigado, Vair Nogueira. Obrigado, a Câmara. Isso é botado. O funcionário da limpeza. O funcionário que diminui a Assembleia. Gente, uma boa tarde para todos. Fica com Deus todo mundo. A minha esposa, Sônia, a minha esposa, Sônia, 44 anos de casado. Que eu aguento essa incônia aí, ó. Aí você vai falar para mim assim, ué, mas ele foi eleito. Certo? Mas ele foi eleito e daqui a quatro anos você conversa comigo para ver o que acontece. Por quê? Porque você vê que é exatamente tudo aquilo que eu falei está categorizado. A pessoa, no convencimento, terá muita dificuldade no futuro. Se não tiver uma habilidade. Pode ser que a pessoa inicie um super treinamento, coloque na cabeça as suas deficiências que todos nós temos. Cada um tem uma deficiência. Então, você precisa corrigir com certa velocidade. E isso daí faz com que você avance no seu projeto. Mas, se você ficar na zona de conforto, opa, olha lá, foi eleito, está tudo bem? Dificilmente essa carreira política prosperará. Então, a habilidade de falar em público, ela traz, antes de mais nada, o que a gente chama de colocar a sua reputação em jogo. Ora, por que que todo mundo tem medo de falar em público? Uma pesquisa do Sunday Time mostra, na Inglaterra, que 18% tem medo da morte. 19% tem medo de contrair doenças. 22% de ter problemas financeiros. E 41% tem medo de falar em público. Por quê? Porque você coloca a sua reputação em jogo. Quando você começa a falar, todo mundo quer saber o que é que você vai dizer, aonde você vai chegar, e se, ao final da sua fala, deu tudo certo. Então, isso é muito difícil. Poxa, eu vou me arriscar, eu tenho que falar, não, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, eu não vou falar agora. E você deixa para uma outra, deixa para uma outra, deixa para uma outra, e outras pessoas que têm a habilidade vão se comunicar na sua frente, vão convencer as pessoas, e você começa a perder, inclusive, pessoas da sua base. A gente fala de comunicação, a gente fala de interação, mas a gente tem que saber também que o eleitor está se qualificando para fazer a próxima escolha. Não pense você que, ô, amigão, valeu, ó, conto com você, hein, lá, naquela casa, eu tenho 28 votos, 28, onde é que dorme todo mundo, né, eu sou o vereador dos aposentados, velho, seus eleitores estão morrendo, então, para, vamos entender que a coisa é outra, vamos entender que o ambiente eleitoral hoje tem eleitores qualificados, o grau de instrução aumentou muito de todos, exatamente, não é simples assim, não é como era, ah, mas a minha cidade é pequena, eu moro aqui faz 30 anos, eu conheço todo mundo, mas hoje, os planos de telefone celulares fazem com que o mais humilde morador da sua cidade tenha acesso ao Facebook, ou você vai dizer para mim assim, não, aqui na minha cidade, poucas pessoas têm internet, cara, você está completamente fora do mundo, hoje, as propagandas, elas são feitas em 4D, hoje, hoje você faz propaganda totalmente segmentada numa programação de Facebook Ads, que você pode no Facebook, e eu vou ensinar isso para você, fazer uma propaganda voltada a, você tem um tema, vamos colocar doenças sexualmente transmissíveis, você pode fazer um post, e você pode colocar no Facebook para pessoas da sua cidade de 14, de 14 a 24 anos, homens e mulheres, você pode fazer até texto diferente, você pode fazer um texto para homens e um texto para mulheres, você posta os dois no Facebook e direciona, o Facebook vai entregar para meninos de 14 a 24 anos e para meninas de 14 a 24 anos, um texto para um, um texto para outro, o Facebook faz isso, durante um tempo e na região que você escolher, na sua cidade, nas cidades próximas a você e etc. E sobre o planejamento estratégico, o planejamento estratégico é algo muito importante para que você consiga trabalhar de uma forma focada, você tem que ter este planejamento estratégico, você tem que ter gerenciamento desses projetos na comunicação do seu mandato, e você tem que ter principalmente softwares de gestões ou softwares de gestão para que você possa estar afinando estas situações para que todo esse processo lhe dê força para as próximas eleições. Não pensa que você vai para a eleição, não, eleição é tranquilo, eleição é, quando é mesmo, ah sim, ah, a campanha começa em 90 dias, a campanha começa em 45 dias, ninguém fala nada até julho, agora agosto, a televisão começa no dia 18, a campanha agora é só 45 dias, larga mão, tudo isso traz grandes problemas para você que não for organizado. E a parte de consultoria que a gente faz é muito importante, ouça Helder de Carvalho falando a respeito do nosso trabalho. Olá, sou Helder de Carvalho, consultor político e tenho um recado muito especial para você. Durante a minha formação eu busquei e ainda busco diversos cursos, leituras, conhecimentos, tanto de autores nacionais como internacionais, para poder oferecer ao meu cliente sempre um trabalho com melhor qualidade. Durante essa busca eu encontrei os livros e os cursos do Gilberto Musto. Obviamente eu tenho todos, todos os livros e todos os cursos, fiz todas as etapas das atividades, li todo o material, tenho um vasto material que vem junto com o curso ou até nos grupos de apoio e posso garantir que são cursos de extrema qualidade. Para você ter uma ideia, do curso, por exemplo, do planejamento de campanha, tem informações ali que nem no MBA, Comunicação Eleitoral e Marketing Político, eu tive acesso. Então, são informações que são frutos mesmo de 25 anos ou mais de experiência ali construída no dia a dia com os candidatos, com as campanhas, com a mídia e tudo mais. Espero que você também possa ter acesso a todo esse conhecimento. Um grande abraço. Bem, e a gente também tem a questão do próprio planejamento de campanha, como o Helder falou. O planejamento nosso é algo inovador. planejamento de campanha, você ouviu aí, o Helder falou que nem nos grandes cursos de MBA, etc., possui. Por quê? Porque nós fazemos campanha no Brasil todo. Nós fazemos campanha com tendências das mais diferentes de estado para estado, de cidade para cidade. Então, a gente tem realmente uma relevância de conhecimento super atual e diferenciada de região para região. O que uma pessoa no Amapá deseja é muito diferente do que uma pessoa no Rio Grande do Sul deseja. O nosso Brasil tem inúmeros países dentro do nosso Brasil. Vive-se de uma forma numa cidade em Sergipe e totalmente diferente de uma cidade no Mato Grosso do Sul. Então, são situações que a gente, como planejador, como estrategista de campanha, nós fazemos um trabalho que, para a pré-campanha, começa agora. Então, o planejamento de campanha, ele passa pelo briefing, ele passa pelo próprio candidato contando como é que será tudo que houver necessidade de ser abordado na campanha, sobre as imagens, sobre as campanhas passadas, sobre o ambiente, sobre os grupos na cidade, enfim, eu vou explicar direitinho esse briefing. E depois nós temos, olha só, a visão dos próprios parentes, amigos e pessoas que estão junto com o candidato. Daí em diante, a gente organiza as informações, porque são muitas as informações. Então, nós temos um treinamento específico para que a gente organize com a equipe estas informações, porque a gente recebe muitas informações de um candidato e você tem que saber como é que você vai reuni-las, estudá-las para depois você montar a estratégia. Não é simples. Não pense que a gente faz campanha há 30 anos e eu conheço. Eleição aqui faz 20 anos que eu participo. Ok, 20 anos, então, se cada eleição tem 4 anos, você participou de 5. 5 eleições. Maravilha. A gente, em cada pleito eleitoral, participa de 15. Então, você imagina em 20 anos a carga de experiência que a gente tem e utiliza por intermédio de instrumentos e ferramentas fantásticas. Uma delas é a pesquisa qualitativa que eu costumo mostrar por esse iceberg. O que todo mundo sabe é o que está aí em cima da água. O que está aí embaixo é o que a pesquisa qualitativa vai mostrar. Então, quando a pessoa fala, ah, mas aqui eu conheço tudo, eu sei tudo, sabe nada. Você tem uma ideia, como a gente mostrou no slide anterior. Porque se eu pergunto para você quão confiável você acredita ser Donald Trump, baseado nestas fotos, ou ainda pergunto a você quem destes três você convidaria para passar um final de semana contigo e com a sua família, você escolha da melhor forma. Você pode escolher o um, o dois ou o três. Ah, mas aquele senhor da esquerda meio oriental eu não conheço. Opa! Era isso que eu queria saber. Então, tudo isso faz com que nós podemos fazer um planejamento de campanha fantástico. E a pré-campanha? A pré-campanha vem agora. Por que ela vem agora? Porque nós estamos em um momento onde o voto está praticamente individualizado. O que eu quero dizer é que antigamente nós fazíamos uma pesquisa até quantitativa e nós tínhamos a demanda de um local. Olha, esta região aqui demanda de um centro comunitário. Beleza. Então, o político ia para dizer que, olha, nós vamos construir um centro comunitário. Agradou? Agradou. Mas, hoje, nós estamos numa situação de que, naquela região aonde tem a demanda do centro comunitário, idealizem duas casas, dois domicílios, dois lares, duas famílias. Uma família tem uma senhora de 82 anos. Remédio de alto custo, trabalho dobrado para os filhos que estão cuidando dela. A senhora está na casa, vivendo com esta família, que é uma situação nada fácil. E o remédio de alto custo é o que chamamos de prioridade absoluta. No domicílio ao lado, existe uma família que está em plena ascensão. É um casal de 26 anos, ela, 26, ele, 29, 30 anos, tem uma filhinha de 4 anos e que estão no auge de se levantar na vida e não tem uma vaga na creche. E esta vaga na creche que está faltando é prioridade absoluta, porque esta senhora precisa ajudar o marido na ascensão da família. Então, nós temos um domicílio com remédio de alto custo e outro domicílio com vaga na creche. E você chega para dizer que não, você vai construir um centro comunitário. então, hoje, a individualização do voto mudou muito. Hoje, nós temos que saber que as situações são muito diferentes. Se você conhece eleição, você conhecia até a última, assim como eu. só que eu parei para readaptar, para inovar, para estudar todo o novo ambiente que vem pela frente. E para ele, estou oferecendo a você esta parceria destas 35 videoaulas e conhecermos juntos, passar a você tudo o que eu colhi de fatos, experiências, resultados e as novas tendências que nos estão aí para serem experimentadas, serem ofertadas. E ainda, nós temos a condição da própria propaganda eleitoral. E a propaganda eleitoral, eu também vou delinear para você detalhes a respeito de programação visual, por exemplo. Não, meu logotipo tem que ser da cor do partido. Como assim? É, porque o meu partido é cordeirosa, então a minha propaganda tem que ser cordeirosa. Não é nada disso. As cores, elas têm uma representação. Cada cor representa alguma coisa. e esta representação das cores, elas têm que estar afinadas com o momento em que a sua cidade vive. Se a sua cidade passou por uma catástrofe, por exemplo, e vocês estão todos em busca de esperança, a cor que mais está ligada, conectada à esperança é o verde. Ah, mas o nosso adversário, ele usa o... Gane-se. Não tem esse negócio. Entendeu? Nós temos que ser profissionais. Então, se você tem o vermelho e o verde junto, você está trazendo esperança e velocidade. Ou, sei lá, são diferentes combinações. Assim, formamos as peças de publicidade. Independente da cor do seu partido. Tem que ser a cor que, naquele momento, a cidade ou a região ou o Estado demanda. Então, nós temos diversas peças que vou falar para vocês. Impressos, papelaria, adesivo, placas, bandeiras, o jingle, que é uma coisa muito importante. As peças para a parte de internet, para a parte virtual. Como é que nós vamos trabalhar as peças de propagandas do Facebook? Como que nós vamos fazer uma interação com o grupo de WhatsApp? O WhatsApp é perigoso, é muito legal, ajuda, atrapalha, é uma ferramenta de micro-target, mas preste atenção, o WhatsApp você fala muito com poucos. E você tem que falar numa eleição pouco com muitos. Então, a gente sabe trabalhar exatamente esta situação para que você fique numa melhor condição de disputa do ambiente eleitoral. nós temos pessoas que estão interagindo conosco, pessoas que acompanham o nosso trabalho e sabem exatamente, cirurgicamente, como é que faz para vencer uma eleição com o projeto Mapa do Voto. ouça. Olá, sou Ricardo Bandeira, vereador de Teresina, reeleito nessa última eleição. Quero agradecer ao Gilberto Murcio pelo material recebido. O livro, as videoaulas, para mim, teve um efeito muito grande. Consegui obter esse na eleição graças a esse material recebido. Assisti todas as aulas, material de alta qualidade, que fez realmente uma grande diferença na minha vida. Parabéns, Gilberto, muito obrigado por esse material recebido, por tudo isso que você colocou à minha disposição. Olá, meu nome é Alcio Iqueda, eu tenho 23 anos, moro na cidade de Adamantina, sou estudante de Direito, trabalhei durante três anos na Prefeitura e durante esse período eu decidi me candidatar a vereador. E pra isso eu busquei a melhor forma de como me preparar pra fazer uma campanha, como me preparar pra me portar como um político de verdade. Foi aí que eu conheci o projeto Mapa do Voto do Gilberto Musto. O ano passado eu adquiri o módulo Mapa do Voto, conversão de votos através da internet. Eu comprei as duas obras Mapa do Voto e o Código do Voto. E o que eu posso dizer pra vocês, o que eu posso aconselhar é que o Mapa do Voto é incrível, são obras realmente interessantes, completas, detalhistas. O que eu gostaria de apontar e de destacar no serviço do Gilberto é que ele é muito detalhista, mas pra se destacar, pra se diferenciar, tanto no mercado quanto na política, eu acredito que os pequenos detalhes é o que fazem a diferença. então foi tudo isso que me conquistou e que me agradou e que me faz estar gravando esse vídeo pra elogiar e pra apontar o Mapa do Voto como um ótimo objeto de estudo. E exatamente essas pessoas elas seguiram inclusive cálculos para produção de material. Ora, veja, nós temos determinados cálculos para você produzir material para eleitores, temos outros cálculos para produzir materiais para domicílios e temos outro cálculo para produzir materiais para veículos de campanha. Questão de montar um comício, a grande festa, quais são as técnicas, o checklist para que você não deixe passar nada em branco. E principalmente a condição de vídeo. O vídeo hoje é uma propaganda de pré-campanha fantástica, permitida por lei, fazendo com estratégia, fazendo com conteúdo, e sabendo exatamente com ou por intermédio de um planejamento o que é que você vai dizer com categoria. Então, preste bem atenção. Você hoje tem a faca e o queijo na mão. Você tem um celular que você fala. Você tem um celular que grava você olhando para a pessoa. transmita segurança, transmita confiança na habilidade de falar em público que eu falei há pouco. E aí, você com toda certeza estará muito à frente de seus adversários na próxima eleição. bem, tratamos de diversos assuntos. Esta nossa primeira videoaula, espero que você tenha assimilado um pouco do que vem por aí. Afinal de contas, são 35 videoaulas que você pode adquirir agora, neste momento, e sair muito à frente do seu adversário. Você gostou desta videoaula? Também, por favor, assine o nosso canal do YouTube para que você tenha sempre conteúdos novos sendo mostrados para você. Agora, as 35 videoaulas você só tem acesso por intermédio de login e senha num site de ensino à distância. Então, não pense que o conteúdo do YouTube é o que está nas 35 videoaulas. os meus conteúdos todos são inéditos. Os meus conteúdos todos nada tem a ver um com o outro. Este é o projeto Mapa do Voto 2018-2020. Aqui você vai aprender a ganhar eleição. Adquira agora as 35 videoaulas e vamos em frente. Te espero na próxima. Um grande abraço e muito obrigado pela sua participação e pelo nosso primeiro contato. Mapa do Voto Eleições Profissionais no Brasil e América Latina. Mapa do Voto Mapa do Voto em frente. Mapa do Voto em frente. Mapa do Voto